Boa tarde, galerinha! Tudo bem? Vocês lembram da história do João e o Pé-de-feijão? O que tinha lá no castelo mesmo, junto com o gigante? Um instrumento? A arpa! Muito bem! A arpa é um instrumento de corda, né? Que faz um som bem gostosinho de ouvir. Nós tivemos também uma live, não tivemos? Que as tias mostraram os instrumentos. Que tinha violão, tinha bandeiro, tinha viola. Quem lembra? Foi muito legal! Vocês também puderam ouvir um pouquinho dos sons dos instrumentos, né? E hoje, nesse vídeo, nós vamos ouvir juntos alguns sons. O da arpa, que tem na história do João e o Pé-de-feijão. E outros instrumentos também. Lá no CD, que foi para casa junto com vocês, o CD ângulo, é a faixa de número 14. Vocês vão colocar para ouvir em casa. Mas nós vamos ouvir juntos aqui no vídeo também. Vamos ouvir, pessoal, os instrumentos de corda. Vamos ouvir o som. Instrumentos de corda. Arpa. Olha o som da arpa. Violão. Guitarra. Viola caipira. Viola caipira. Viola caipira. Legal o som da viola, né? Violoncelo. Qual mais? Ah, esse foi o último. Esse violoncelo é o mais... Assim, é difícil de ver, né? É um pouco mais difícil, mas é muito legal o som dele também. Então, esses são os sons dos instrumentos de corda. Ouçam aí em casa também, novamente, tá bom? Depois nós vamos fazer uma atividade lá na coxina sobre os instrumentos. Tchau, tchau, galerinha! Tchau, tchau. Vamos lá.